Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança Provavelmente muita gente já fez ou tem um filho que faz ou um parente que faz, criança Que ganha um presente e brinca uns dias, uma semana e depois ele fica jogado Isso porque nós, seres humanos, somos de certa maneira movidos pelo desejo É claro que ele pode ser alimentado por outras coisas, para se criar o desejo, criar a necessidade Que é o marketing, por exemplo Porém, o marketing não é o vilão de tudo É porque simplesmente você ter algo é o mesmo que você não querer algo Como assim? Bom, imagine que existe algo, duas coisas primordiais na nossa vida Que pautam a nossa vida a maior parte do tempo Que é o sofrimento e o tédio O sofrimento se encontra na avolição pelos objetos e na busca por eles E na conquista E em todo pensamento que, digamos assim, traz um encantamento Traz um... Traz um... Grande... Tá torto aqui Traz um encantamento Traz... Você se imagina com esse objeto, né? Ou então com a pessoa, né? Por exemplo, você vê aquela pessoa que você acha maravilhosa Quer casar, ter dez filhos com essa pessoa Mas no final ela é uma pessoa comum com as outras, digamos assim Que fazem coisas criviais Que tem suas chatices também Suas manias E você vê as imperfeições Ou então simplesmente uma relação que se tornou rotineira Que também ninguém buscou inovar Certo? Ou então se inovou foi errado Né? Que nem no caso do casal que foi num... Cravesti E não sabe quem é... Deixar o... Gozar nem entre os dois E ninguém sabe quem é Ela engravidou Ninguém sabe quem é o pai Ou se vai ter duas mães Mas isso daí é uma exceção ao caso O que eu digo isso É que, bom Essa necessidade De ter Que nós temos dentro de nós Essa volição Pense nisso Volição como aguardente É o que faz a gente sofrer Pensa, a gente se endivida A gente trabalha Porque trabalha é um sofrimento Vem de tripálion A gente espera E tudo isso termina que quando nós temos Tudo isso se torna Não querer Não ter vontade Todo esse ímpeto De ter De possuir Se foi É disso que eu falo É... Tendo Por base isso É... Sempre A gente vê que Não há A busca Incessante Termina um tédio E aí Vence a nossa Mentalidade atual Que é meio Baseado Na No pensamento Capitalista Que é Dessa de PIB Aonde O ano anterior É a referência Pro PIB Desse ano Certo? Então, por exemplo Se eu conseguir Uma casa Na cidade Agora eu vou conseguir Uma casa Na praia Certo? Muita gente Vai dizer Que é isso Que move A vida É... Contudo Como eu disse Faz parte Das volições Vamos fazer O sofrimento Vamos fazer As angústias E vai terminar No tédio Uma coisa Morosa Certo? Você vai Que nem Por exemplo A pessoa Que mora Na praia Vai Uma vez Vai Uma vez Uma semana Na praia Como a criança Do brinquedo No mínimo No exemplo Inicial Vai uma vez Na praia E o resto Do tempo Ela passa Longe É capaz De nem Lembrar Que o mar É salgado Por quê? Porque Porque Ela tem E isso É Porque ela Tem E isso É igual A não Querer E quando Eu digo Esse não Querer Não é O O desejo De se livrar De algo De Destruir Algo Certo? Não é O Que Obliterar Que se Tem Mas É que Simplesmente Todo Vislumbre Se passa E isso Todo Prazer O Pequeninho Prazer Que nós Temos O Vislumbre É Ele se Passou O Encantamento Tudo Isso É Certo É Por isso Como Falando Em relacionamentos Que Há A lua De mel O Pessoal Tem Aquela Cerimônia Maravilhosa Né Que é O Casamento Tudo Mais Né Não Sei Porque Tem Que Ter Testemunha Tem Que Ter Testemunha Na Hora De Assinar Né Aí Os Pumbins Vão Pra Lua De Mel E Aí Chego Em Casa Abre A Porta Vem Que As Contas Estão Todas Passadas De Baixo E Começa Um Novo Sofrimento Sofrimento Nossa Como Eu Estaria Melhor Sem Ela E Eu Podia Gastar Com Gastar Meu Dinheiro Com Isso Ou Eu Poderia Viajar Certo É Uma viagem Sozinha Ficar Mais Barato É Um Exemplo Você Começa A Ter Esses Pensamentos Essas Atitudes De Não Que De Não Querer Imagine Que Você Se Encantou Durante Dois Anos De Noivado E Em Três Meses De Casamento Os Toys Já Não Se Suportam É Porque Porque Eles Já Se Tem Obtiveram O Melhor Que Eles Poderiam Dar De Imediato E Enfim Chegou A Hora Em Que Tem O Tédio Depois E Além Das Brigas E Discussões É Ou Seja O Sofrimento Continua Imerso No Que Em Rotina Em Entendeu É Como Disse Schopenhauer É A Vida É Um Pêndulo Que Oscila Do Sofrimento Ao Tédio Entendeu Então Imagine Se Divorciar Ainda Pagando A Festa De Casamento Por Exemplo Não É Uma Realidade Distante E Não É O Preferível Mas Sempre Lembrando Isso Ter Ao Então Se Você Não Querer Você Estar Você Estar Simplesmente Vivendo No Tédio É Alguns Psicólogos Vão Dizer Ah Isso É A Raiz Da Depressão E Por Aí Vai Mas O Não Querer O Não Ambicionar Pode Ser Simplesmente Uma Maneira Cômoda De Se Livrar De Sofrimentos Que Talvez Sejam Evitáveis É Por Exemplo Ter Que Dividir Seu Espaço Ter Que Pagar Comida Para Mais Um Ter Que Achar O Brinquedo Para Aquela Criança Trabalhar Todos Os Dias Pagar Contas Tentar Manter As Prestações Em Dia Tudo Isso É Reflexo Reflexo Desse Pêndulo E Disso Que Estamos Falando Você Querer É Uma Corrida De Sofrimento Uma Corrida De Obstáculos E Você Ter Como Se Você Tivesse Descido Do Pódio Falando Com Jornalistas Estivesse Voltando Para Casa Num Ônibus Com Fones De Ouvido Vendo Uma Cidade Cinza Certo Porque Isso É Algo É Algo Que Vai Nos Levar Não Há Como Fugir Disso Estamos Presos A Ânsia De Querer E Angústia De Ter E Não Querer Obrigado